Nossa, eu terminei o serviço até agora. Eles nem compraram comida e nem fizeram. Porque eu olhei nos armários, tá tudo vazio, não tem nada. Será que vai ter pelo menos dinheiro pra me pagar? Vou até perguntar. Mamãe, fica com fome, eu não tomei café hoje. A minha barriguinha tá roncando. Filha, vai lá no armário, ainda tem aquela bolacha água e sal. Come, toma água, que eu vou ligar pra vovó pra ela trazer alguma coisa, pelo menos pra você. A perna é que é muito longe. E você sabe, eu só chamei ela porque eu não tô podendo fazer o trabalho, porque eu estou passando mal. Mas vai lá, filha, vai. E agora? Nossa, eu não sabia que as coisas estavam tão feias por aqui. Eu imaginava, mas já que ela me contratou, eu achei que... Luísa, querida. Oi, patroa, pois não? Você terminou, né? Já, eu terminei o serviço. Deixa eu me sentar aqui. Olha, o seu pagamento tá aqui. Tá, é... Nossa, muito obrigada, hein, patroa. Obrigada mesmo. Você fez um trabalho excelente, mas infelizmente eu não vou mais poder contratar seu serviço, tá? Eu só chamei porque eu, de momento, não estou bem de saúde, tá bom? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Agora eu vou me deitar porque eu não estou me sentindo bem, tá? E você fecha a porta. Tá, eu vou lá então, tá? Muito obrigada. Eu não tenho coração pra isso. Pra ver essa situação e fingir que não está acontecendo nada. Mamãe, é a Luísa. Ué, Luísa, você voltou? Esqueceu alguma coisa? Não, voltou. Eu voltei. A senhora me desculpe, tá? Por eu ter feito isso, mas... Aquele dinheiro que a senhora me pagou, eu fui no mercado e eu comprei algumas coisas pra deixar aqui, tá? Como assim? Eba, ela trouxe um monte de coisa pra mim. Mas, Luísa, você não pode. Não, não se preocupe. Olha só. Uau, a chocolate é a tua preferida. Ó, isso é pra você. Mas, Luísa, eu não estou entendendo. E comprei feijão, arroz, leite, torrada, algumas coisas, tá? E tem mais alguma sacola ali que eu vou pegar. Mas, Luísa, você não pode fazer isso por mim? Eu posso, sim. Eu posso. Tá? Não se preocupe. Eu escutei a senhora falando o que estava acontecendo e eu sinto muito, tá? E não se preocupe comigo, não. Que tudo dá certo, tá? Eu vou lá pegar as outras sacolas e aí eu também já vou fazer até uma comidinha, fazer um arroz, tá? Nossa, você faria isso por mim? Um arroz, pode ser? Aproveita que eu estou aqui. Como eu terminei cedo, dá pra eu fazer isso pra senhora. Nossa, Luísa, não tenho palavras, tá? Só gratidão. Não, não, não precisa. A senhora não precisa chorar. Fique tranquila, tá? Eu vou fazer e dá tudo certo. Eu só não quero é ver a senhora desse jeito. Eu espero que tudo melhore pra senhora. Porque eu creio que a partir de hoje a história da senhora vai mudar, tá bom? Eu vou lá fazer as coisas e deixar tudo prontinho. Olha, Luísa, pessoas assim como você, é difícil. A maioria, mesmo vendo o problema da outra, elas viram as costas. É muito difícil, mas a gente tem que ter consciência. A gente ajuda hoje e Deus ajuda a gente amanhã, né? Agora deixa eu cuidar.